Lights will guide you home and ignite your bones And I will try to fix you Se um dia pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover os primeiros erros Meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Meu corpo 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 viraria sol